Música 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 Corre 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 Que isso Que isso Mano Cheio de sangue Mano que bicho é esse Tá parecendo um zumbi Peraí do vei Vorta Que que é isso escrito vei Vamos chegar perto pra ver Cuidado Cuide Dele Cuidou De mim Que isso Mano Será que Será que esse bicho Vai ter alguém Cuidado Tem alguém aí Mano se quiser comer nosso cérebro Você é louco Olha só vei Tadinho Mas que frase é essa vei E sua frase Hã Pepe ta parecendo macaco vei juro Ta parecendo macaco Caramba vei não faz Ta parecendo macaco Ta parecendo macaco Caramba Ta parecendo macaco vei Tem tudo a ver Mano olha o olho O olho é todo azul Vermelho Credo Que isso Mano ele ta todo suado Olha parece que vem de longe Mano Que isso vei Ta cobre no pescoço Igual cavalo de rua Sabe aqueles cavalo que fica preso Na cidade assim Todos são grande Você vai tentar pegar? Só tem Vai devagar Não sabe como é que ele é Será que alguém bate nele? Mano ele Nossa ta até arrepiando Credo Pega pega Cuidado Cuidado Ele não sabe nada de comando Tadinho vai assustar Cuidado pra não machucar Mais né Olha aqui gente Olha o olho Nu Nossa Fecharam a porta Ai Caramba Mano vei Tu ta parecendo macaco Tu ta parecendo macaco Não ta vei Antônio vamos tentar sair Nossa ta todo machucado Tá todo machucado Vamos fazer o seguinte Vamos puxar ele pra cá E a gente tentar abrir a porta Isso Traz 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 Caramba, eu vou mandar demolir essa casa, que coisa estranha Guia bem, guia bem Vem, vem, vem Vambora, vambora, tem algo estranho Vou, vou, vou Acho que aqui deu pra ver melhor, deixa eu tentar ver É macho ou fêmea? É macho ou fêmea? Fêmea, mano Fêmea? Fêmea Que isso? Fêmea É ela Ela tá toda machucada Olha o olho, velho Olha o olho Caramba, olha o olho dela, velho Gente, ela tá toda machucada, olha aqui Tadinha Oi Você tem coragem montar, Antônio? Ah, essa aqui eu fico com receio Caramba, gente Vamos levar pro terreiro, velho Vamos tentar ajudar ela, vai Vai, Antônio Cuidado, velho Ô, velho Mas aqui tá parecendo um macaque, não tá não, velho Aquela frase? É Tá muito estranho Esse cavalo parece um zumbi, eu nunca vi nada igual Né, velho Nunca nem vi assim, velho Já viu isso? Todo claro assim, todo... Não, eu nunca tive isso não Não tem uma mancha no corpo Será que não vai conseguir cuidar dela? Ô, velho, mas nós precisamos descobrir o que ela tá Eu tenho medo de deixar junto com os outros cavalos Eu tenho medo de deixar junto com os outros cavalos Eu acho que não, né? Ah, não, velho Deixar separado? É Deve ser separado por uns dias Porque... Vai, quem ia? Pra testar alguma coisa Eu acho que foi o macaque que deixou ela pra gente, velho Será? Você viu? Cuide, velho De quem que a gente cuidou? Macaco É, pra sentir Porque a gente achou um osso Os ossos Verdade, o macaco é do seu filho Caramba, acho que nem compensa tentar montar, né? É Não, não Acho que ainda não pode não Caramba Vai deixar ela separada? Eu não sei o que que ela faz Vai que ela come cérebro de cavalo Será que é putzão? Olha Nem ideia Olha aqui Parece que um bicho pegou, né? É Olha só Olha Parece que fugiu Pimentado Poxa, é mesmo Olha, ele tá do seu lado Caramba Tadinha, velho Tá muito escuro, tá muito tarde Não vai dar pra olhar ela agora direito Vamos dar uma ração a ela? Vamos Bé, mas eu acho, calma Você acha que é, Bé? Eu acho, velho Como é que ela? Tô com dor de mata Tá muito assustada, gente Que doido, velho Olha Tá doido Loucura, velho Tá doido Tá doido É É Tudo machucado Ela tá com medo Ela não quer com medo, velho Que isso Será que ela tá com medo de alguma coisa? Parece que ela tá muito assustada É Ela não tá com medo Ela não tá com medo, olha aqui A gente ofereceu água a ela, ela não quis Também não? Não, não quis Será que ela come cera do mesmo? Não Que hora Cara, esse cavalo Olha Caramba Deu uma machucada Não come ração? Você já viu com um cavalo não comer ração? Não, tipo assim, não tem como Ela come outra coisa, ela tá com muito Não, não Mano, ela não tá comendo ração, velho Ração Todo cavalo come ração Não, quer ver? Vem cá, traça aqui pra você ver as linhas Pera ai, pra você É uma comida que eu tô tentando usar pra ela Vem cá Pera ai Pera ai Pыми de boassa Tenta a dar ela agora Você acha ela tá machucada? Eu E? Será que ela tem alguma coisa na boca? Você acha alguma coisa de ir? Eu num Eu até bati muito neles. Vou tentar agora de novo. De novo. Gente, ela não come. Vou mostrar de novo. Olha lá, ele está quase morto. Que horror, cachorro. Será que é cérebro de carro? Será que é cérebro? Tem que separar ela. E amanhã vê o que faz. Vê esses machucados dela. Vê se ela compra. Não, não está acontecendo. Olha. E agora? Não sei o que eu faço. O piquete do embaixador do Brasil. O quê? O piquete do embaixador do Brasil. Deixar ela lá. Vamos pôr ela lá? O que vocês acham? Não tem que ser, né? Não tem que ser, né? Amanhã ela é o melhor. Pode tirar essa corda aqui dela? Tira essa corda. Galera, é o seguinte. Encontramos esse cavalo. Essa égua, né? Muito estranha. A gente tentou passar a noite na casa. E ela apareceu. Tinha uma mensagem na parede. A gente cuide dele como cuidou de mim. Eu estou achando estranho. Porque tem o tipo dele e é uma égua. Aí eu não sei o que é isso, velho. E a única cavalo que ele cuidou mesmo foi o macaco. E osso. Pois é, teve aquele dia que a gente achou osso lá. Eu acho que o macaco até quase não fez. Galera, deixa aqui nos comentários quem vocês acham que é. Eu estou muito assustado até agora. Ó, Abel, eu acho que eu tenho que mandar demolir aquela casa. Também acho? Vai lá, por favor. Eu não vou lançar mais não. Eu não vou lançar nunca mais. Mas nunca mais. Abre, abre. Cuidado, hein. Vamos ver se ela come aqui no coxo. Soltar ela aqui. Toca ela aí. Põe ele no coxo. Pera aí. Vai, pega lá. Tá, tá, tá. 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 Tá, 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 tá. Eu nem reage, velho. Segura aqui, Luz. Ela chegou perto dos outros cavalos e nem mexeu nada. Nem nada. Ela não come. Olha, ela não come. É pra machucar. Será que ela tá com mais machucado na boca? É, pode ser. Vamos colocar lá dentro. Ó. Comeu. Olha. Nossa senhora. Parece que não gosta de comida de cavalo. Aham. Será que ela come cérebro? De cavalo? Cérebro o quê? Vamos tentar de novo. Ela não tá comendo direito. Não tá. Nem água ela quis. Nada. Nem nada. Vamos soltá-lo aqui? Não. Cuidado, hein. Tô com medo. Quero entrar pra dentro de casa. Vou falar pra vocês da verdade. Tá, velho. Vamos pra lá. Posso pra lá? Deixa eu passar a noite aqui. Vai acabar com ela agora? Vamos ver. Ela tá assustada. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Olha essa cara de olho de olho dela. Como que é estranho. Olha. Olha aí. Eu nunca vi segurar um cavalo. Olha só. Ninguém. Será que alguém bateu? O sangue. Nossa, muito esquisito, velho. Só que alguém bateu, né? Pra ficar todo machucado assim. Velho, não sei. Não sei quem quiser. Olha. Ih, eu não fiz. Onde que ela tá indo? Ixi, ela não quis a comida. Você quer ver de lá, velho. Não, não sei. Olha o coxa. Nem mexeu, né? Caramba, caramba. Olha o olho. Vermelho de estranho, velho. Credo. Vermelho com azul. Será que é verde lá? O quê? Será que é verde lá? Quer tá indo pra lá? Não sei. Olha lá que bicho estranho que fica no escuro. Vambora, galera. Vambora, galera. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. 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 Galera, eu segui. Se amanhã acordar, ela não estiver aí. Como é que é? Se amanhã acordar, ela não estiver aí. Vai, mano. Se for sumido. Porque ela apareceu do nada, ela foi sumido. Não, eu não. É. Galera, ó. Eu vou deixar esse bicho dormindo aqui. Não sei se vai acordar aqui em casa, tá? Amanhã quando acordar, eu filme processo. e mostro se vai estar aqui. E a gente vai ver o que vai fazer com esse bicho. Não está comendo comida de cavalo. Está muito estranho. Apareceu naquela casa. Cuida de mim. O Abeia está achando que é mensagem do macaco. Eu estou lá. Tem coerência. Tem coerência. É verdade. Galera, é o seguinte. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham que é. Porque eu não sei. Está muito estranho. E amanhã na hora que acordar, na hora que acordar, eu vou gravar para vocês e ver se esse bicho está aqui. Porque eu vou entrar em casa agora que eu estou com medo. É muito estranho. É muito estranho. Essa é a coisa que acordar. É muito estranho. Eu estou falando. A CIDADE NO BRASIL